X- 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 H- F- A- 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 B A B O que é isso? Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer 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 Veselo, veselo Veselo, veselo Veselo, veselo Veselo, veselo Veselo, veselo 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 Música 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 Música